Aqui, do alto a bordo do Globocorp, a gente vê nesse momento, pelo menos... Perdemos o sinal com o Guilherme Peixoto, mas deu pra gente entender bem a informação dele em relação aos desaparecidos, que ainda ninguém sabe ao certo o quanto são, exatamente pela quantidade de casas que ficaram absolutamente cobertas pela terra, por árvore, enfim, por pedra, por esses morros todos aí que foram caindo e levando tudo. Quem puder e quiser ajudar as vítimas em Petrópolis, por favor, entra na plataforma da Globo, paraquemdoar.com.br. Lá estão as organizações de referência, gente séria que trabalha nesse atendimento de emergência. E na página do Jornal Hoje você também encontra outras informações. Fundamental, qualquer doação, por menor que seja, faz muita diferença num momento tão difícil como esse. E é claro que a gente espera que as autoridades também façam a parte delas para socorrer essa população tão castigada de Petrópolis. E de outras regiões do Brasil também, né? O Jornal Hoje termina aqui e você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever nossas reportagens, basta dar uma chegadinha daqui a pouco no Globoplay. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Fique em paz, se cuide e até amanhã. Fique em paz, se cuide e até amanhã.